Não, ah, é terrível Ela não anda, e toma finga Ela é pobre, parece uma chagista Não, mas, mas, ela lança no look Tira só tudo isso, é uma posta no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, é babinha vista Não, mas, mas, ela lança no look Tira só tudo isso, é uma posta no Facebook